Bom, apesar de estar escrito o legado, que é o que o propósito faz, a gente vai passar agora para o primeiro painel, que é o painel que fala do Brand Entertainment, que é o conteúdo que não apenas entretém a audiência. E eu gostaria de chamar ao palco, por favor, André Gola, da UMAP, Keita Morelli, da UMAP também, Alessandro Bernardo, da FBIS, Pernil, da UMAP, onde você quiser, por favor, e Marcelo Nogueira, da UMAP também. Desculpa, Erdemosa. Bom, a gente vai, enquanto eles estão trocando ali, a gente vai fazer o seguinte, cada um trouxe um case de Brand Entertainment, um case que é história de ficção ou não ficção, um case de marca que conseguiu transferir valores, vender mais produto, mas com muita qualidade narrativa, com muita qualidade criativa, independente dos profissionais que estão aqui serem super sérios, super reconhecidos e renomados, eles estão trazendo cases muito importantes para a gente trocar com vocês. Então, não sei se alguém quer começar, talvez o que chegou por último. A gente passa, então, o case, né, Marcelo, de você? Bom, então, a gente vai ver aqui... Isso, ele vai falando enquanto ele está trocando o computador. O case que eu trouxe é a primeira história das séries que a gente tem feito para a cerveja Antártica, que é uma cerveja que é mais forte no Rio de Janeiro, o mercado principal deles. É uma marca que faz um ano que as séries são a campanha, né? Então, faz um ano que a gente não faz um comercial de TV que não seja um trailer da história da série que acontece na internet em formatos longos, né? Então, a gente tem episódios de 10 minutos, episódios de 8 minutos, curtas de 18 minutos, e já é, acho que, a sexta história que a gente faz. Então, cada uma delas tem três, quatro capítulos. E essa é a primeira desse ano. Já é uma evolução da história, né, que começou com alguns personagens, esse núcleo de personagens aí foi evoluindo, até chegar nesses dois desse ano, que são o Marcelão e o Mauro. Um deles é um hater da marca, um cara que odeia a campanha da Antártica. E é isso. E depois a gente fala mais sobre o projeto. Eu queria só aproveitar para complementar. Falando o que a Pathy falou, que eu achei bem interessante, é sobre verdade. E, esse ano, a Antártica aceitou falar sobre uma verdade. Nem todo mundo gosta da minha marca. E eu acho que isso é importante, assim, quando as marcas se propõem a falar sobre entretenimento e parar de falar delas mesmas, expor isso, a fragilidade, assim como as pessoas também expõem suas fragilidades nas redes sociais e nos seus conteúdos. Acho que as marcas também estão aprendendo a lidar com o seu lado sombra, assim. E isso eu acho muito inovador desse projeto é isso, assim, assumir que a gente tem pessoas que, olha, a gente não é 100% na gente. Então, eu acho bacana quando a marca aceita falar sobre pessoas que não gostam totalmente dela. É sobre isso. Um personagem ama muito o conceito e o outro odeia tudo que envolve marketing. Um ponto que é muito legal, que é muito raro ter, a gente sentiu muito isso na pós aqui do Senac também, de Branded Content. Muito raro ter case de Branded Content com humor, apesar de ser Brasil, né? Eu chamaria a nossa campanha de Branded Content sincerão, né? Porque, como o nosso conteúdo, ele tem uma característica um pouco diferente, né? Assim, muitos cases de Branded Content, até muitos que você passou aqui, eles são uma ação de uma marca que tem uma campanha de propaganda por trás, né? Então, ele tem uma responsabilidade em relação à marca, aos resultados, à percepção, diferente do tipo de projeto que a gente está fazendo, que é a série e a campanha. Então, ela tem algumas responsabilidades a mais do que um projeto tradicional de Branded Content. Então, é por isso que a gente começa já com marca no início. Então, é por isso que eu chamo Branded Content sincerão, né? A boa apresenta e aí, quando a gente se apresenta como marca, aí pronto, beleza, relaxa, curte a série e... E é isso. Não sei por que eu falei isso. Não é. É o famoso da licença. Olha, é quase um... Marcatal apresenta, assim, só não assusta, só não supere. E acho também que é um jogo sincero. Eu vou te vender umas coisas aqui, eu estou te avisando, não vou negar, mas eu estou te dando um pouco de conteúdo para dar um pouco de risada e assumir o humor. E não passou. Depois a gente fala mais um pouco sobre essa questão do humor, que foi uma questão até na origem desse projeto e tudo. A gente vai ver os três. Vocês acham que eles vão precisar falar disso agora? Acho melhor você falar agora, Marcelo. Vai falando. É, eu acho que... Ah, muito bom. Então, vou falando... Quando eles olharem para mim é porque está tudo bem. A marca, ela estava muito saudável no Rio de Janeiro, né? Ela é líder, ela continua sendo líder de mercado e ela era líder de mercado quando a gente começou a fazer o projeto. E o que aconteceu é que ela foi perdendo relevância com os jovens, porque é uma marca muito tradicional. Era a cerveja que o seu pai gostava, você achava uma marca bacana, mas não era para você, não era para o jovem. E a equipe de marketing, a Mafé, na época em que era a nossa cliente, ela sentia que a gente precisava fazer um projeto digital que conectasse com os jovens, mas dentro de uma estrutura que cobra muito por resultado, que tem uma... Apesar de incentivar muito iniciativas inovadoras, ela cobra muito também que o resultado seja muito bom. Então, foi um período que a gente ficou tentando emplacar um negócio digital, mas a cobrança vinha, mas está bom, mas como é que é o meu filme de TV? E a gente foi indo nascer nesse processo e o tom da marca era muito sério. Era uma marca que, na época, estava falando só de coisas sérias. E aí a gente trouxe esse projeto, a gente identificou com um monte de pesquisas e um pouco de bom senso de que o público carioca, que bebe cerveja, gosta de humor, às vezes a gente paga umas pesquisas que não precisava, mas a gente provou por pesquisas. E aí a gente... A nossa solução aqui foi... A gente faz a série com uma história e, na TV, a gente faz um trailer que chama para a história. Então, o comercial de TV tem uma função dupla, de ser um trailer do entretenimento e de passar a mensagem de marca. Isso foi quase como uma rede de segurança para a companhia conseguir topar, embarcar nessa história de branded content. Perder os parâmetros. Se desse tudo errado com a série, o filme de TV já estaria cumprindo o papel dele. E aí a gente foi começando a ganhar espaço nisso. Então, vamos ver o primeiro episódio da história desse ano com os dois personagens aí, Marcelo e Mauro. Eu detesto carnaval. Detesto fazer amigo. Detesto bom humor. Na verdade, não sei nem o que eu estou fazendo aqui nessa série. Mas você pode assistir aí se quiser. Eu não tenho culpa se as pessoas não têm maturidade para ouvir. É verdade. Ah, olha aqui, ó. Vão criar um curso de formação de garçom. Você podia fazer. Isso aí é bom, mas é que garçom tem que lidar com gente, né? E eu não sou muito bom com gente. Mas se não aparecer nada em um mês, eu faço esse esforço. Cada um de vocês veio aqui para aprender a ser garçom, certo? E vamos começar pelo básico. Como recepcionar bem os clientes? Ô, professora, a gente pode trabalhar aqui a coisa da ousadia? Como assim? Então, é que eu sou uma pessoa ousada, entendeu? Eu nasci assim, né? Nem para ajudar, nem rir nada não, tá? Então, eu chegaria para o cliente já abordando ele, por exemplo, com origami de guardanapo, que é muito simples fazer, tá, gente? Você gira aqui, ó, é uma coisa fácil mesmo. Já vira aqui uma gaivota. E se pintar, vira uma arara. Olha que interessante. Botou o salgadinho aqui em cima, ó. É de queijo. Viu? Ficou bonito? Marcelão, né? Isso. Então, sem ousadia. Ah, tá. Mas a coisa é carentíssima, né? Isso. Tá bom. Você lhe dá também. Obrigada. Valeu. Tem coisa que não dá certo, que a gente deixa para lá. Acho que a gente precisa fazer com o cliente. Tô duro para chegar logo à aula, que ela ensina a pegar o arroz. O quê? A aula do arroz, quando o garçom pega o arroz com aquela garra, que é o garfo e a colher, que mete essa mão assim. Cara, é perfeito, encaixa aqui. Aquilo é mágico. Eu chego, eu fico arrepiado só de imaginar o garçom fazendo aqui. Tô tentando prestar atenção aqui, tá? Prestar atenção? O quê, meu irmão? Quer virar garçom assim? Garçom tem que estar prestando atenção em tudo. O garçom tem que estar prestando atenção em mim, não do lado. Tem que prestar atenção em tudo, pô. Você sabe tanto assim, tá fazendo o quê aqui no curso? Eu fiz besteira no bar onde eu trabalhava. Era um cliente, filmou, mostrou pra minha chefe, a Dulce. Aí veio Dulce, Vavá, todo mundo fala a minha cabeça. Eu sabia da sua vida de Vavá, de Dulce. Eu quero prestar atenção na aula e não fazer amizade. Compreendeu? Caraca. Não te fiz nada, porque não quer ser meu amigo. Por que eu não gosto de você, cara? Você é um grosseiro. E você é um erro grotesco da natureza, cara. E você é a pessoa mais grossa que eu já vi na minha vida inteira, vida inteira. Eu tenho 32 anos, vida inteira eu já vi. Dedico esse prêmio aí a todas as pessoas que me encheram o saco durante a minha vida. Será que dá pra duplinha fazer esse lente? Olha aqui quem foi, professora, que começou a falar um monte de besteira aqui no meu ouvido. Aqui o tempo inteiro na sala de aula, quando eu quero me concentrar, mostrando pra senhora Gaivaldo que eu fiz. Oi, professora. O meu tá igual de comercial. Só que ao contrário. Aqui tá mais a espuma aqui em cima e o negócio... Vamos tentar novamente? Vamos tentar novamente. Mas tá quase lá, né? Mauro, com essa cara fechada, não tá. Garçom tem que ser simpático. Ah, tá. Nossa, mandou muito bem. Quem? Você, ó. Pediu sua opinião. Eita! Ih, deu errado. Toma, distraído. Oi, coração. Desculpa. Ela me vingando aqui um pouco. Meu coração. O garçom da boa, ele não tem que entender só de bar. Ele tem que entender o cliente. Conhecer o cliente não só pelo nome, e sim pelo apelido. Qual é o seu prato predileto? E é por isso que, ao longo do ano, faremos atividades em todos os locais onde a Antártica atua. E começaremos em uma data em que se consome mais cerveja, que é o... O Natal. Não, a Páscoa. O dia do contador. Ah, não. Meu pai que era contador e gostava de beber nesse dia. Tô confundindo. Presta atenção. O carnaval. O carnaval? Eu ia falar carnaval. Juro por Deus que eu ia falar carnaval. A primeira missão de vocês vai ser em blocos do Rio de Janeiro como ambulantes. Vou. Vocês vão trabalhar em duplas que eu separei por ordem alfabética. Alexiana, Breno e Karina, Elias e Eliane, Marcelão e Mauro. Ah, me coloca com outra pessoa, por favor, que eu não vou conseguir fazer com aquele cara ali. Eu prefiro morrer todos os dias, pro resto da minha vida do que... Desculpe. As duplas estão formadas. Sim, sim, é porque eu só queria trocar com... Você tem que relaxar, hein, Mau Mau. Aí, pensei em te chamar de Mau Mau, sabe por quê? Apelido dá uma certa credibilidade na amizade da gente. Também pensei em mal-humorado. Mauro-humorado. Mas eu falei, pô, mau-humorado é grande, acho que não vai pegar. Eu vou ter que aguentar o curso e agora aguentar também você dentro do curso falando comigo Mau Mau. Por favor, cara. Mas vem aí, garçom, só um segundo. Se você não tá aguentando o curso, tá fazendo o que aqui, então? Por isso, não desiste. Não entendo isso. Vou te explicar. Eu não desisto porque eu não aguento mais meu pai me cobrando. Eu preciso me estabilizar em qualquer emprego. Eu não sou que nem você que faz tudo de errado e acaba dando tudo certo. Mas peraí, peraí, Mau Mau. De verdade, sabe o que eu acho que tá faltando em você? Tá faltando sorrir. Sério. Aí, esse sorrisinho aqui já é alguma coisa. Entendeu? Sorrir atrai coisa boa, cara. Vamos tentar? Vamos dar uma aquecida nessa detadura. Vai lá. Vai. Aí. Tudo bem. Sorriso um pouco assustador. Não é que é ruim, não. Mas eu queria um sorriso, uma coisa mais assim. Estou sorrindo porque quero a sua amizade. Esse tá mais assim. Se tua família dormir, vou matar todo mundo. É mais... Entendeu? Aí, esse é bom. Fechou nesse. Esse aí é bom, meu amor. Esse é bom. Mas dia ligou. Tá vendo, meu amor? Você tem que manter aquele último sorrisinho ali que eu falei. Hein, meu mal? Mal humorado? Cara, difícil, brother. Ali só cá. Cheguei, meu amor. Oi, amor. Caraca, o que é isso, gente? Tá chique o jantar hoje, hein? Quem vai jantar aqui? Machado, já assiste? É, engraçadinho. Não, meu irmão que eu convidei. Mentira. O negócio tá ficando sério então, hein, cara? É, não vai poder me fugir não, tá? Caraca, eu vou conhecer. Você é ele. Já? Meu cunhado. Beba com moderação. Esse foi o episódio 1. Essa história tem três episódios. A gente já tá filmando a segunda parte da história com esses mesmos dois personagens protagonistas, que vai sair no próximo mês. Não precisa ver os outros, né? A gente pode contar a história. A gente já trouxe um, na verdade. Depois eles têm um enredo no Carnaval. Depois, no final, ele não se rende ao Coisa Boa, já era Coisa Boa, que a gente construiu, como se tudo desse a entender que ele fosse se render ao conceito. E acaba, tipo, a história ainda continua. Próximos capítulos, né? Ele continua mal-humorado, porque senão a gente mata o personagem, né? E aí, assim, como a gente tem essa obrigação de ser a campanha da marca, a gente usa a história a nosso favor para a gente colocar a marca dentro de um jeito natural. Então, os nossos personagens têm sempre uma ligação natural com a marca. Então, o nosso primeiro personagem era um ambulante que vende a cerveja na praia, que conhece uma menina e tal. Eles têm um grupo. Nesse grupo tem uma mulher que é dona de um boteco, então, também ela é integrada com a cerveja. Ela é casada com um catador de latinha. Aí a história acontece em torno disso. Então, a gente sempre tem personagens que convivem com a cerveja na sua vida normal. Então, a gente tenta ser o menos empurrado possível. O Marcelão entra para ser garçom no Bar da Dulce. Ele é um péssimo garçom. Acontecem algumas coisas. E aí ele vai fazer esse curso da Antártica de formação de garçons, que é um curso que existe de verdade. Então, o nosso esforço é sempre trazer elementos para a história que ajudem a gente a colocar o produto dentro, que a gente tem que colocar, porque é a campanha da marca, mas que seja de um jeito que faz todo sentido para a história, que não soe como esses caras me empurrando propaganda de novo. Vamos, então, ver um outro case e a gente vai continuar falando com todo mundo assim que a gente exibir todos os cases. Agora, o do pernil, pode ser? O do pernil do Gola? Pode ser, pode ser. Que é o de Volkswagen? Pode. Esse aqui, só falando rapidamente, é um... A gente fez para o lançamento do... Bom, vamos ver. Por favor, o que você está fazendo? É aqui o seu endereço. Eu sei, mas e os caras atrás? Confia. Eles entraram também. As vezes a gente não enxerga o que está na nossa cara. Até a próxima, 0109. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Olha só, quem é vivo sempre aparece, hein? E aí, Fred? Passou no seu Enem de agente secreto? Acho que não. Me largaram no meio do nada. Mas você não é o cara, o hacker. Segurança digital. Dá na mesma. Vai ver, não querem alguém mais esperto que eles. Vai ver, querem alguém mais humilde. Post Collision Breaking. E airbags laterais. Fred Oliveira testa a nova Golf Variant. Matéria mais lida do mês na edição online. Tá bom. E aí? Certo. Olha só, pra um especialista em segurança digital, né? Anotar a senha do cartão na mão não é muito esperto, não. Turma 01, recruta 09. Isso sai? Acho que sim. Vem cá, tinha alguma gatinha nesse teste? Pior que tinha. Nem tudo é previsível. Mas muita coisa é. Tipo? Tipo, se você olhar pra trás agora, dá pra prever que pelo menos 50% dos caras atrás de mim estão olhando pra minhas costas. Errou. 100%. Toma. Desce aqui. E como é que ela chama? Cinco. Cinco? É. 01, 05. Mas você não sabe o nome dela? Não perguntou? Nem o dela, nem o de ninguém. Era um teste secreto, Fred. Não, mas... Não, mas você não sabe o que é o que é o que é o que é. As vezes a gente não enxerga o que está na nossa cara. Não enxerga o que está na nossa cara. Não enxerga o que está na nossa cara. Então, ia ser impossível filmar qualquer coisa com o carro. Você teria que dar uma solução sem usar. Quer dizer, mostrar o polo, criar o desejo, mostrar um pouquinho dele sem ter o carro, porque o carro não tinha sido fabricado ainda aqui, não tinha nenhum protótipo. Quer dizer, existia protótipos dele, mas a gente não podia filmar. Isso tinha que durar quatro meses. É, também tem isso, um pouquinho, então, ao longo do tempo. Então, a gente se viu nessa encruzilhada aí e a solução que a gente chegou foi lançar um seriado. Hoje, todo mundo sabe que é o polo, mas a gente falou, bom, a gente tem que disfarçar isso como se fosse um seriado da Volkswagen. Então, em vez da gente... Óbvio que algumas pessoas, principalmente mais ligadas ao mercado automobilístico, sabem os carros que vão ser lançados. Daqui a dois meses vai lançar o Tiguan e tudo mais. A gente queria atingir muito mais gente. A gente queria um público que eles chamam de AMC, que eu não sei o que significa, mas que é um cara que assiste Black Mirror, gosta de seriados e tudo mais, e que é um pouquinho o público desse carro e dos carros que a Volkswagen vai lançar na sequência. Então, por isso que a gente quis... Muito bem, alguém estuda mais que eu lá. Então, em cima disso, a gente criou esse seriado aí. Então, a solução foi a seguinte. A gente pegar... O polo, pela primeira vez, foi um carro que, apesar de ser um segmento abaixo, assim, quer dizer, não ser um segmento premium, que eles chamam, ele tem todos os features desses carros premium. Então, Active Info Display, que são esses... Ele tem um monte de coisa legal para caramba que lhe herda de carros como o Passat, como Jetta, como Tiguan, Tuareg e tudo mais. Então, a gente resolveu disfarçar o seriado de uma campanha institucional. Então, assim, é como se fosse um... Tanto que todos os releases da época eram isso. Volkswagen lança um seriado institucional para falar com o público de maneira geral. E aí, aos poucos, as pessoas... E o subterfúgio, o que a gente conseguiu, que é uma coisa até que o Nogueira falou também, como colocar... Porque a gente falou, beleza, a gente pode criar um cara que é um especialista em dados, um hacker, como nosso personagem principal. Mas como colocar o carro sem ficar absolutamente forçado? Até nesse primeiro episódio, essa revista é o mais forçado que tem dentro do seriado inteiro. E aí a gente decidiu criar... Ele falou assim, putz, esse cara pode ser um sujeito que é um hacker e a história vai se desenvolver muito em cima dele, mas ele mora com um cara que é um jornalista de uma quatro rodas genérica e que escreve sobre carros. O que justifica também não só essa matéria do começo, que é, de novo, o que tem mais pesado, assim, da marca, mas justifica ele estar cada hora com um carro. Então, como ele é um cara que testa carros de, eventualmente, todas as marcas, cada hora ele está com um carro novo, porque lá na redação do jornal dão para ele testar. E aí, no dia 1 do 9, a gente... Esse cara é um agente chamado 0109, tem outros agentes e tal. E no dia 1 do 9, a gente revela que... Bom, vocês não viram, vai o spoiler aí, que é do Polo, todo mundo já sabe, porque ele tem esse código que ele tem marcado, 0109, e ele abre um monte de portas para ele. Então, todo o episódio, basicamente, é amarrado por causa disso. Até que, no último episódio, que é no dia 1 do 9, ele percebe, ele não entende exatamente qual é o significado disso, até que ele vê espelhado 0109, e a gente vê que forma a palavra Polo, e ele descobre que o segredo do... Enfim, da amarração ali estava dentro do Polo, e que era ali dentro que ele consegue achar esse Polo, ele tem um endereço e aí se resolve no último episódio. Então, basicamente, é isso. O Plot. Uma coisa, eu acho que interessante do processo foi assim, que a gente... Quando a gente foi apresentar para o cliente essa ideia, a gente não tinha necessidade... O que o cliente esperava era ver uma campanha que durasse quatro meses. E a gente se debateu muito em relação a isso, porque nenhuma campanha dura quatro meses. Você não consegue ter uma campanha que gera uma conversação durante quatro meses, o assunto se esgota. E, dessa forma aqui, a gente conseguiu trabalhar, entreter, trazer entretenimento para as pessoas, e aí a gente foi gerando, trazendo, pincelando um pouquinho da comunicação, um pouquinho do que a gente tinha que trazer de comunicação do Polo, durante esses quatro meses, durante esses oito episódios. Então, cada episódio, a gente colocava dentro dele um novo feature que ia estar dentro, que está presente em outro carro da Vox, e você ia encontrar no novo Polo. Só no lançamento do Polo, você ia descobrir que todos aqueles features que você viu em todos os carros, durante todos os episódios, ia estar no novo Polo. Vamos, então, ver o case do Alê, e aí a gente emenda os papos. Eu amo desafio. A natureza, por si só, ela já é desafiadora. Ela é muito mais imponente, ela é muito mais forte do que você. Independente da sua vontade, vai ventar, vai fazer calor, vai chover, vai cair raio, vai ter onda, não vai ter onda. Eu gosto de acordar e, de repente, não sei nada do que eu imaginava. Isso que é a graça da vida, porque se fosse tudo igual, ia ser muito chato. É a minha primeira vez aqui no Delta, praticando esporte e observando, né? Dirigindo para uma cidade incrível, no meio de dunas, fazendas. Conhecer o Brasil é conhecer um pouco da minha essência. Cada lugar que você vai, você vai conhecendo um pouco da cultura do seu país, como as pessoas são tão diferentes, mas que, no final de tudo, é todo mundo brasileiro. Quando você chega aqui no Delta do Parnaíba, você sente logo de cara o calor. Você fala, nossa, esse lugar aqui é quente. Vocês vão trazer um descoito? Vai, vai. Vai? Dois quilos. Tem que esperar, tá? É. Boa sorte. Boa sorte. É aqui a escama de peixe? Para o peixe. Para o peixe. Deve ser grande, né? Porque a escama desse tá bom, então... Primeira vez que eu remo num rio, assim, em Garafé, então... Aqui no Delta é incrível. Até chegar nesse Garafé, acho que a gente vai ter remado uns oito quilômetros. Encontro do rio, do mar, tem mais cinco. E é pra lá que é do rio. O vento tá contra. A correnteira também não tá muito favorável. O vento é um elemento da natureza incontrolável. Depende de você saber interpretá-lo. O momento ele vai tá contra, ele vai te atrapalhar. Mas se você souber usar, você vai usar ele a favor e você vai andar mais rápido. Eu amo o vento. Ai, que lindo! Chegar aqui, final de tarde, pôr no sol e ver os Guarais indo dormir, não dá pra descrever. É emocionante, é lindo demais. Pra você chegar aqui, você tem que virar um bicho, né, também. Você tem que remar como eles. Então isso, a gente acaba falando a mesma linguagem, de respeito à natureza. Chegou o quê? O galo. O galo? Oba! Vai dar pra todo mundo? Vai dar pra fazer uma festa. Dá pra me convidar? Vai convidar. Oba! Pesado! Caramba, pesado esse. Esse aqui é o? Ariacó. Ariacó. E esse é o galo. Esse é o galo. O sonho, né, a gente sonhar com uma coisa, é o início de tudo. A gente primeiro começa sonhando e querendo. O esforço faz parte do processo. É uma espécie de recompensa para isso, né? É muito mais um sentimento do que alguma coisa física. É você fechar os olhos, é você respirar e sentir. Nossa, eu estou aqui. Bom, esse é um dos episódios, na verdade, dessa série que nós fizemos de quatro destinos. Esse resgate do guia quatro rodas, que estava adormecido há quatro anos, mais ou menos, no país. Acho que a gente viu uma oportunidade, através dele, de contar a nossa história. A gente, desde o começo, não queria que fosse um guia, na verdade, um guia de viagens comum. Como é que seria um guia na visão Jeep, na visão 4x4, para a gente contar essa história. Acho que, falando um pouquinho antes, a gente tinha uma campanha de TV, em que a gente vê de um conceito que tudo nele é Jeep. E era a marca falando do produto, o tempo todo. Tudo nele é Jeep. Por quê? Porque ele vem com isso, porque ele vem com aquilo, enfim, explorando todos os features. Só que, como continuar e como gerar conteúdo, enfim, para todas as mídias que a gente precisa, durante o tempo que a gente precisa, enfim, um ano gerando conteúdo. Uma marca que tem esse potencial muito grande em todas as suas plataformas. Então, acho que foi através desse projeto Quatro Rodas que a gente viu uma oportunidade e conseguiu, enfim, trazer com a Fernanda Keller, que ela, enfim, se encaixa perfeitamente em todos os pré-requisitos da marca. Trazendo, enfim, essa aventura, essa autenticidade, essa liberdade, para contar essas histórias. Claro que esse é o material mais denso, maior que a gente tem. Na verdade, esses quatro episódios que tinham quatro minutos de duração, né? Para cada um. Mas, tinha que fazer toda uma entrega, enfim, em todas as outras plataformas. Com os vídeos de produto também, que aí tinha especialistas também. Exatamente. A gente levou também especialistas para contar, enfim, ensinar as pessoas mesmo a usar os nossos produtos. Porque, às vezes, as pessoas têm um 4x4, mas não necessariamente elas sabem o que fazer ou como sair de uma situação de lama ou como atravessar, enfim, uma areia. Então, também, além disso, a gente tinha um hub, onde a gente juntava todo esse material, que era um hub da Abril, da Quatro Rodas, mas que também a gente podia usar dentro do nosso conteúdo Jeep, né? Contando onde a gente tinha, enfim, se juntava outros conteúdos da marca para construir a história de Renegade aí dentro dos nossos canais. Eu queria fazer uma pergunta. Você quer falar mais, Jale? Não? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. A gente ouviu aí quatro meses. Ouviu aí quantos meses aqui de execução? Já tem um ano. Um ano e dois meses. Aqui também foi... A gente começou em setembro, se não me engano, acho que antes até, né? Do ano passado a gente ficou, mas praticamente está até agora, na verdade. Seis meses também. Como é que fica a paciência do criativo, do ser criativo, que são vocês? Como é que fica a paciência? Porque é claro que vocês vão administrando a expectativa para esperar o projeto se entregue lá na frente. O projeto que dá um trabalho diferente, independente de ter, por exemplo, se a gente pegar a Volkswagen, né? Se não me engano, foi a dois que o produziu, né? Isso, isso. Eu esqueci quem foi o diretor, desculpa. A dois também. Foi o Marcos Alqueres, no caso do... Então, de repente, um parceiro que vocês já trabalham, que vocês já fizeram alguma campanha, uma produtora que a gente sabe que é mais uma das produtoras incríveis que a gente tem no Brasil, que é super confiável e tal, mas administrar a ansiedade do cliente, do atendimento também, porque não, né? Para avaliar. Administrar a ansiedade própria de... Tudo bem que vocês já fizeram alguns projetos, mas, assim, não tem a loucura da campanha que vai ser entregue, mesmo que seja brifada muito antes, mas a campanha que vai ser entregue, criada, produzida em um mês, mas são quatro meses, ou são seis, sete meses, ou são... Como é que vocês lidam com esse tempo, por mais que não seja necessariamente o primeiro projeto de conteúdo de entretenimento? Porque, rapidinho, no caso de vocês, principalmente o de Volkswagen, ele tem... Claro que o de Antártica e o case de Egipto são super trabalhosos, mas, em termos de história, né? De um episódio para o outro, do que você está desenvolvendo do personagem, você também tem que desenvolver o personagem. No caso da Fernanda Keller, ela é a personagem, é quase um documentário de ficção, quase, mas é ela contando o que ela pensa, o que ela sente bem espontâneo. Mas, no caso do menino, vocês estão contando, é quase Black Mirror, né? É quase um... ou aquele seriado maravilhoso, Robot, né? Então, né, que é a coisa do hacker e essa coisa dos jovens e... Não sei se todo mundo viu, mas, no último episódio, tem uma bandeirinha da marca, né? Fica sacudindo assim, mas tudo bem, porque aí a gente já releva, porque a gente se divertiu tanto com entretenimento, aí tudo bem, vamos ver o carro, para ver como é que é o carro. Mas, como é que fica para vocês a ansiedade? É uma ansiedade diferente da ansiedade da concepção, ansiedade do convencimento? Não pode ser o mesmo tipo de convencimento, de trabalho que dá, de convencer um cliente. Imagina a Antártica, que está acostumada. Não, isso aqui sempre fez sucesso. Isso aqui também vai fazer? Então, como é que fica para vocês a ansiedade diferente de processos? Eu acho que, assim, a ansiedade por parte do criativo é na boa, assim, porque a gente, você vê os caras curtindo muito fazer, você vê até aqui passando a boa, o Nogueira se divertindo aqui com... A gente gosta, né? Então, o criativo, ele vai na boa, ele leva na boa isso. Eu acho que o mais difícil para a gente, como diretor de criação lá, é controlar a ansiedade do resto da agência toda, toda, porque, assim, existem um monte de outros projetos. Isso aqui demanda muito tempo, acaba travando muita gente boa durante esse tempo e aí começa a gerar uma pressão interna para o resto andar. O resto dos outros trabalhos todos têm que andar e isso aqui vai demandar. Então, o criativo que está ali naquele projeto, ele está super satisfeito, tranquilo e ele quer mais é ficar entretido com aquilo e conduzindo essa história o máximo possível, né, que ele consiga mexer. Até isso, em Antártica, a gente vê super isso também lá dentro, assim, ele toma muito tempo, né? E aí o resto, o entorno todo começa a fazer pressão para aquilo, a gente precisa sair da pauta. Isso aqui a gente não tem como. Então, existe esse dilema, assim, dentro da agência e a gente tem que lidar com isso, assim. A gente tem esse papel como diretor de criação de tentar organizar isso para que isso consiga fluir durante todo esse tempo e não perder a qualidade. E acho que quanto ao cliente também é bem importante, antes de começar, ele saber e você explicar que não vai ser o mesmo processo que é um filme de 30, um comercial de 30. Isso, assim, quando está claro para todo mundo, porque o de 30, cara, você fica vendo, assim, o jeito, você faz uma... Por exemplo, carro é isso, você faz uma reunião pré, só para dizer como você vai mostrar essa roda nova, ou esse vinco, ou essa nova entrada de USB no banco de trás, uau. É um negócio, como que mostra, como que entra, como... E quando a gente está falando de seriado e conteúdos maiores, é muito mais complicado, porque a gente tem que... Assim, se aprova, por exemplo, o comercial de 30, se aprova a roupa, a meia, que nem vai aparecer, mas se aprova absolutamente tudo. E, nesse processo, você tem que deixar as coisas um pouquinho mais abertas e, óbvio, o cliente tem que... Então, é um baita mérito do cliente também entender que vai ser um processo diferente. Que vai ser... você não tem tanto controle, assim, tanto controle dos mínimos detalhes, né? E, também, uma outra coisa que você precisa muito da parceria do cliente, é assim, é até o que você falou na tua apresentação. É assim, se você começar a vender muito o teu produto de um jeito hard sell, o desinteresse é em um milésimo de segundo, o cara vai falar, pô, não quero ver isso aqui, mas não. Então, tem todos esses cuidados, tem uma grande conversa, eu acho, quando você está apresentando, para todo mundo estar bem ciente de que é uma coisa diferente. E, muitas vezes, é a primeira vez que o cliente fez, né? A Vox já tinha feito conteúdo, mas já tinha feito mais especificamente para o lançamento de um carro, um seriado, esse foi o primeiro. Então, eu acho que tudo isso, quando é conversado, é bem mais fácil. E, só complementando o que o Gola falou, quanto a criativo e tal, eu acho que a imensa maioria adora, porque a gente foi... A gente é de uma geração que tinha que fazer 30 segundos ou um minuto, no máximo, contar essas histórias menores, e a gente acabou ficando especialista nisso, né? E muitas agências também, e a gente ter oportunidade, ter criativos que gostam de fazer e cada vez mais querem testar. É um cara que ele quer, os caras que criaram, por exemplo, esse de Vox, são os caras que a O2 falou assim, puta, cara, eu quero um roteirista desse para mim, porque é um cara espetacular e que sabe criar e que, talvez, um dia vá fazer um filme, ele já tem um baita conteúdo superlegal. Então, para o criativo, eu acho sensacional e acho que também ajuda, e para as marcas que trabalham com isso, quanto mais cada pessoa souber fazer um pouquinho de tudo, ou souber fazer tudo bem, é muito melhor, né? Assim, a gente vive os factóides aí de vamos derrubar a parede para integrar e tudo mais. A integração é o cara que gosta, que sabe fazer de tudo e que tem esse interesse, né? Assim, não adianta um estar sentado no colo do outro, porque a integração não é isso, não é do lado. É você realmente ter essa visão de o que é melhor para o cliente. É um brand content? Vamos fazer isso ficar legal. Mas, como processo, a verdade é que a gente, indústria, ainda está aprendendo, né? A gente ainda não sabe exatamente como fazer. A gente vem acostumado a um jeito de trabalhar de muitos anos. Então, tanto o cliente quanto a agência estão aprendendo a lidar com esse novo jeito de produzir, principalmente conteúdos mais longos e séries e tal. que é isso, por exemplo, o lado do cliente entender que ele não vai ter o mesmo controle que ele tem em conteúdos mais tradicionais, é uma coisa difícil, que é passo a passo, que você vai convencendo e isso é cada vez mais fácil quando você vai tendo já resultados, né? Quando você já vai, já tem trabalhos na rua que estão dando certo, que o cliente começa a entender pela prova da vida, né? De que, tudo bem, vale a pena você abrir um pouco mão de tanto controle, porque você está produzindo... Muitas vezes a gente faz uma série que inclui a série, o comercial de TV, um monte de materiais periféricos na internet, pelo custo que, muitas vezes, você faz um filme de 30. Então, é claro que você não vai ter o mesmo controle de cada pecinha, cada ceninha, cada coisa. E, da mesma forma, dentro da agência, a gente também não foi formado a criar conteúdos mais longos, a pensar em arco de personagem, a trabalhar com os fundamentos de entretenimento, de storytelling, que a gente não foi formado. Então, também, a gente está aprendendo do nosso lado e mudando os processos, porque, apesar de a gente entregar um material que, muitas vezes, numa emissora de TV, ia ter um ano de tempo para lançar o primeiro episódio, a gente tem dois meses. Os nossos prazos continuam sendo de propaganda. Então, a gente está tendo que se adaptar. E é muito saudável. A gente, na UMAP, está planejando, orquestrando, trazer curso de roteiro para os redatores, todos. Curso de roteiro cinematográfico. Então, a gente também está começando a formar, a querer, um pouco na prática, que nem a gente joga os moleques para fazer roteiro lá, e, um pouco, agora, estamos trazendo teoria também, para começar a ter um embasamento legal que sempre ajuda. Até aquilo do... Porque não adianta você incorporar, botar plaquinha, incorporar roteirista, incorporar um monte de storytellers, quando o processo é muito mais genuíno, muito mais ideal, mesmo que seja um pouco forçado, vamos trazer... Porque você, Marcelo, por exemplo, é roteirista também. Já roteirizou. Ele acha que não, mas ele é. Então, o que acontece é que, se você não tem a tal da boa ideia, você só traz a estrutura técnica de construir uma narrativa, de ter personagem. Não quer dizer que o personagem vai ser bom. Não quer dizer que ele vai ter as fragilidades interessantes que são a humanidade dele. Não quer dizer que os acontecimentos que serão criados, e de aventuras que vão ter, que o personagem vai enfrentar, vão ser tão interessantes, a não ser que você tenha a criatividade sempre. E não adianta, porque a padaria, a agência, tem que ter pão bom. Então, a criatividade é natural. Quando a gente olha para os gringos, a gente vê isso. Naturalmente, hoje, que eles já estão bem mais evoluídos, de que eles fazem bastante, todo mundo faz branded content, a maior parte dos cases internacionais vem de agência. Não precisa ser de fora da agência, porque o criativo, naturalmente, é como se ele estivesse criando uma outra plataforma. Ele incorpora outros códigos. E tem uma coisa que a gente descobriu aí, quando a gente começou a fazer isso, que é, a gente, como criativo de agência, tem um treino de maratonista, de atleta olímpico. Porque o criativo de agência está acostumado a gerar muitas ideias em muito pouco tempo e tem essa desenvoltura de gerar muita ideia. Então, a hora que você bota ele fazendo roteiro cinematográfico, ele é muito ágil. Então, isso é uma coisa que a O2 até veio falar com a gente em relação a isso. Porque ele falou, meu, estou começando a olhar para vocês como criativos, como geradores de ideia. Porque, muitas vezes, um roteirista de carreira, ele não tem esse hábito, esse desapego de gerar muitas ideias muito rápido. E o processo... Então, a gente tem um potencial criativo que ajuda a gente. Porque a gente foi formado a ser atletas da criação. A gente não tem a formação técnica. E aí, é uma coisa que a gente... É uma obrigação nossa buscar também. O que eu acho bem interessante desse processo de conteúdo, ele é muito colaborativo. E acho que coloca os criativos que, antigamente, a gente solucionava um problema, uma campanha com uma dupla, hoje é um time de, sei lá, quantas pessoas estão envolvidas no projeto de Antártica? Sei lá, acho que mais de 100 pessoas. Nesse, seis pessoas na criação. Diretamente, mas... Porque a gente também começou a integrar pessoas que estavam focadas em disciplinas específicas. Então, uma dupla que, antigamente, fazia só as peças de social da campanha, hoje em dia começa a pensar desde o início. E isso é muito legal, porque o projeto passa a ser deles também. Eles trazem ideias legais. E, quando eles vão gerar o material de social, eles estão gerando para a ideia deles. Então, também é muito legal. E, além do roteirista, que a gente tem a ajuda do roteirista, a gente tem toda a produtora super envolvida e o cliente. Então, é um grande time de troca. E eu acho que isso tira o criativo mais egocêntrico do seu conforto. O que eu acho que é um crescimento muito grande. Porque, hoje em dia, acho que qualquer processo de trabalho que não for colaborativo, a chance de dar muito errado é enorme. Porque são muitas demandas. E a gente precisa dessa diversidade de olhar durante os processos criativos. Então, eu acredito que isso é muito bom. Um grande aprendizado para todo mundo que está envolvido. E a outra coisa que eu acho muito interessante, porque o brand content cria mais conversa com o público. Então, quando entra, quando a gente coloca no ar o nosso conteúdo, é muito bacana, porque ele é vivo. Que reação as pessoas estão tendo com esse conteúdo? E aí a gente começa uma conversa de pessoas que não estão gostando, de pessoas que estão gostando. A polêmica que o assunto trouxe. E isso é muito novo e, no meu ponto de vista, muito gratificante. A gente está abrindo as portas para as pessoas entrarem no nosso conteúdo também. São as duas coisas que eu acho muito bom. Quando a gente para de... A gente antes terminava a campanha, foi para o ar. Beleza, não tenho mais envolvimento com aquilo. E acho que a gente começa a comunicação na hora que o primeiro vídeo foi colocado nas redes sociais. Tem todos os periféricos ao entorno dos episódios. Por exemplo, 0109, a gente montou uma sala. Ali tinham pessoas que iam ficar o dia inteiro olhando na internet, conversando com quem escrevia. A gente criou... Esses personagens vão para fora. Por exemplo, o Fred, ele é jornalista, então, ele ia ter matéria dele em revista de automóvel. E aí você começa a criar todo o conteúdo fora dos episódios. Então, não tem como não envolver um monte de pessoa num processo desse. Só uma coisinha para cumprimentar, né, FBiz. Enfim, acho que a gente ficou focado, acho que pelos exemplos aqui, muito em narrativas. Um jeito de fazer conteúdo meio parecido, de certa forma. Um com mais humor ou com menos humor, enfim. Mas é muito mais amplo do que isso, na verdade. Eu acho que a busca de... O legal do GrandinContent, acho que nos permitiu também sair um pouquinho do formato, enfim, dupla, criativa e ir atrás de publishers. Por exemplo, como a gente foi no ABC, né, dentro da Abril, para construir essa história de Jeep, para construir isso a quatro mãos, na verdade. Que são, às vezes, skills que dentro de uma agência a gente não tem. Não necessariamente a gente escreveu, fez, roteirizou, chamou o produtor e produziu. Por mais que são conteúdos densos, maiores, enfim. Eu acho que ainda acaba tendo, às vezes, o mesmo formato. A gente faz isso também. Mas, enfim, a gente fez um outro projeto com o Estadão, que foi uma parceria com o Motorola, que nós fizemos também. Enfim, as fotos todas do jornal foram feitas com o aparelho Motorola. Enfim, jornalistas foram treinados. Enfim, acho que não é o caso contar que agora, que não foi o que eu trouxe. E a gente acabou de fazer também um outro projeto de Clear, da Unilever. Não sei se vocês viram com os desimpedidos. A gente fez uma entrevista de 30 minutos com o Cristiano Ronaldo. Não exatamente 30 minutos a entrevista, mas o conteúdo de 30 minutos. Em 24 horas foi visto 3 milhões de vezes. Em 48 horas, 6 milhões de vezes. Então, não necessariamente era um roteiro, inclusive, como a Keika comentou aqui, que é vivo. O Desimpedidos, o Fred, tinha nesse papel de Unilever que eu contei. Um papel que era grande, mas acabou ganhando uma vida maior do que por essa audiência e tudo que gerou e tudo que aconteceu. Mas acho que a gente, na verdade, é muito mais amplo, na verdade, a história do Burning Contact. Não só simplesmente criar séries. Até uma coisa que eu brinco na agência e falo o tempo todo, gente, vamos trazer outra coisa. De novo, precisa ser um web série dividido em 3 episódios, 4, 5, 6, que as pessoas têm que ver uma sequência. Então, o que mais a gente pode fazer? O que tem além disso do Burning Contact? No fim, acaba que muitas vezes a gente cai nisso. Então, assim, até para não pagar a língua, vocês vão ver muitas coisas minhas feitas que vai ser em forma de série, de episódio. Porque é difícil reinventar essa história. É muito difícil. BMW fez isso lindamente há mais de 10 anos atrás, quando chamou vários diretores diferentes para filmar histórias diferentes para o seu produto. E acho que desde então, todo mundo, de alguma forma, meio que seguiu essa história bem sucedida. Mas acho que essa reinvenção é muito difícil. Acho que Red Bull é um baita case aí, que acho que não é de nenhum nosso aqui, mas a gente assiste canais do Red Bull para ver coisas que, enfim, superam até o produto. Mas acho que essas parcerias, eu acho que elas são importantes de acontecer. Não necessariamente a gente precisa ter esse skill dentro da agência, porque senão, enfim, também acho que é maior do que isso. Um ponto que eu queria colocar com vocês, que vocês passaram aqui também, que é, eu acho que é muito importante para as marcas, sem dúvida, mas é muito importante também para a agência. Nos processos tradicionais de publicidade, de campanhas, a agência aciona geralmente, mesmo porque é um serviço que tem que ser respeitado, as pessoas não trabalham de graça, mesmo quando se inscreveu em festival. Mas as produtoras geralmente são envolvidas, ou quem vai produzir o conteúdo, muito lá na frente, quando, né, já foi aprovado, o cliente topou, aí orçou, fechou. Quando a gente vai para a Branded Content, isso tem mudado para vocês? Isso, existem formas diferentes que já acontecem. Onde o cliente, a gente vai falar no próximo painel, inclusive, onde o cliente, ele instaura um processo diferente, porque ele quer um processo não só criativo diferente, mas ele quer conhecer pessoas que ele não trabalha ainda, não na hora de produzir, mas na hora de criar, para ele chegar no caminho. E na hora de produzir, provavelmente. Então, muitas vezes, na hora de produzir, se a agência não participa do processo, ele pode acabar fazendo sozinho, que é o que aconteceu muito nos Estados Unidos no início. Então, hoje, quando a gente olha para o mercado americano, por exemplo, que é sempre uma referência muito importante, quando a gente pensa em cultura de conteúdo, de entretenimento, claro, a gente vê que, por exemplo, ideias, até como o GE, que eu mostrei para vocês, muitas ideias vêm da agência de mídia, muitas ideias vêm, às vezes, do próprio cliente, e muitas ideias vêm também do criativo. Mas, de qualquer forma, ele reúne todo mundo, porque o mercado lá já tem um fluxo de trabalho, tanto quanto de publicidade, quanto de Branded Content. É como se fosse a mesma coisa. Eles fazem naturalmente, eles não ficam preocupados, vou fazer um Branded Content hoje. Ninguém acorda escolhendo a cor da camisa assim. E, ao mesmo tempo, falar em cor da camisa, existe, acho que não foi, não sei se foi aqui o Gola que falou, mas tem uma questão muito importante da marca, que é o desapego. Fazer entretenimento, principalmente, de marca, mas Branded Content, ou Branded Entertainment, tem que ter um desapego. Quando a gente lembra do case de BMW, que foi considerado o primeiro case de Branded Content do ano 2000, que bombou, vendeu o carro pela internet e pelo cinema, só onde foi exibido. Aquele projeto, por exemplo, foi um projeto, independente de só ter diretor hollywoodiano envolvido, foi um projeto que o cliente falou assim, toma, o filho é seu. Então, tem um exercício de desapego, onde o entretenimento só ganha integridade, ou a história, a narrativa só ganha documental, ou ficcional, não importa. Isso só se ganha e se garante, a integridade e a verdade. E a verdade você só consegue através da humanidade, dos personagens, se a marca desapegar e não insistir que tenha códigos da marca. Não pode esquecer do meu amarelo ali. A pessoa não está usando amarelo, a pessoa está usando vermelho e vermelha do meu concorrente. Como é que você faz para lidar? Você, criativo, que já está terminando a produção do projeto e a marca quer aprovar a chute em borde, a marca quer aprovar a locação, do mesmo jeito que ela aprova a campanha. Ela quer aprovar para onde a Fernanda Keller vai estar olhando. Ela quer aprovar para onde, de que jeito que o menino vai dirigir o carro. não está demonstrando o carro, vai mais para frente ou não vai demonstrar, mas de que perspectiva que vai ser mostrada do carro. Enfim, esse tipo de desapego, vocês já sentem acontecer ou vocês fazem ele acontecer na pancada? A gente está lidando com isso ainda. Você vê a Antártica ali, a quantidade azul que tem, o Volkswagen também ali, a quantidade ainda é um... Eu acho que é um trabalho, um exercício, mas eu prefiro também o que o Nogue falou, que é a sinceridade. Então, a gente não esconde que não é da Antártica o nosso projeto e que a gente vai falar um milhão de vezes em cada episódio, coisa boa gera coisa boa. O jeito que a gente trouxe para transformar isso em verdade é assumir. Sim, nós estamos fazendo uma série, um conteúdo no território da marca, mas quem está falando isso é a Antártica. Mas acho que o desapego do cliente é passo a passo e com provas. Então, você pode começar provando com cases de outras pessoas, que têm um peso, mas é um peso menor. Você pode provar com cases que você mesmo fez, que já têm um peso um pouco maior, o cliente começa a acreditar mais. E quando você consegue passar a barreira e fazer para aquele cliente e aquilo já tem um resultado, aí você começa a abrir a guarda dele. Muitas vezes, a maioria das vezes, o cliente quer fazer e quer abrir, mas eles também, corretamente, têm um cuidado com a marca de não ir mais longe do que eles acreditam que ela pode ir. Então, é um exercício diário que vem da confiança um pouco. Acho que tudo começa na confiança. Pequena que seja, depois você vai conquistando mais. E acho que as marcas que menos precisam desses atalhos, porque são atalhos de linguagem. Eu preciso encher minha tela de azul porque eu não tenho a segurança que as pessoas vão identificar a minha mensagem, que essa mensagem que estou passando, esse propósito dessa marca está sendo passado pelo conteúdo. Então, eu acho que marcas mais bem resolvidas, assim, como eu acho que Jeep, ela tem um propósito de marca muito claro, então, ele não precisa, não tem color code, é da natureza. Linkou a natureza com Jeep, eu já mostrei a identidade da minha marca. Então, acho que quanto mais definido o propósito da marca, qual é a causa dela, a mensagem principal, aqui, porque ela existe, menos necessidade a marca tem de, tipo, gritar, eu sou laranja, eu sou... De muleta, É. Apoios artificiais. A gente tem alguma pergunta que vocês querem fazer? Tem. Por favor. Oi. Eu queria perguntar como é que vocês fazem quando a marca, ela quer falar sobre alguma verdade que ela não tem dentro dela mesma, né? Vamos por isso. Uma marca quer falar sobre diversidade, mas, internamente, ela não tem isso. Como vocês, criativos, lidam com isso? Tipo, você não faz isso, né? Mas eu quero falar sobre isso. Então, como é que é esse processo? Eu acho que ninguém vai falar. Falou em diversidade. Acabou a segunda? A gente, como agência da marca, a gente tem que sempre ajudá-los a entender qual é a verdade deles, né? Nem sempre eles vão comprar o teu argumento, mas a nossa obrigação é estudar a marca e falar a verdade. Numa sala de reunião com o teu cliente, que deveria ser um parceiro seu, você tem que falar a verdade. Às vezes ele vai aceitar, às vezes não, mas a tua obrigação é ficar atento a essas coisas. Até porque, hoje em dia, você põe no ar uma campanha que não tem base dentro do próprio cliente, isso provavelmente vai dar merda, porque, hoje em dia, as coisas são muito mais claras, muito mais transparentes. Então, acho que é um pouco responsabilidade da agência falar a verdade. Olha, talvez você esteja errado a respeito do teu discurso, talvez você devesse mudar dentro da empresa ou não dizer isso. Eu vejo, sobre esses assuntos polêmicos, acho que é mais o contrário. São poucas as marcas que se expõem hoje em dia. E as que fazem, acho que vêm fazendo bem. Não tenho visto tantas marcas errarem. Acho que tem muita marca que deveria se colocar mais, assim como a Pathy falou. Eu também acho que cada marca tem a sua responsabilidade social, que deveria se pronunciar e ajudar a gente a resolver um monte de questões de como a sociedade está errada. Então, acho que o nosso discurso, pelo menos, o que eu vejo, assim, mais no... É a gente incentivando as marcas a terem essa madeira. Qual é o seu ponto de vista? Qual a sua ajuda para a sociedade? Você não pode querer só vender, 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 vender e falar superficialmente sobre os assuntos. Eu tenho que fazer um ponto. Há quanto tempo você trabalha com cerveja, com a Antártica? Puxa, Antártica, acho que um ano. Eu estou há dois na UMAP e trabalhei com cerveja na FNASCA, na Fischer, faz alguns anos, sei lá, em total 15, talvez. Porque a gente não só vê, vai começar a ver cada vez mais, mulheres criando para a cerveja, como a gente vê praticamente uma menina representando a cerveja. Nesse episódio, pelo menos parece, de óculos, bem vestida, com vários tons, com vários elementos azuis. Ah, no nosso eleito. Bem vestida. Sim, sim. Então, como é que você se sente, só para falar de mais uma tensãozinha social, como é que você se sente criando para uma indústria que há pouquíssimo tempo resolveu parar de expor tanto a mulher, não... Para mim é bem... Pelo jeito incrível dela ser, mas pelo jeito incrível dela rebolar. Para mim é um divisor de águas, porque eu também fiz muita campanha na época que a gente trabalhou na FNASCA e super machista, totalmente machista. E acho que também é uma marca que eu gosto de usar como exemplo, que ela assumiu o seu erro. A gente vivia numa sociedade onde isso era ok, ok no ponto de vista de algumas pessoas. Enquanto isso, tinham muitas mulheres ofendidas, caladas. E a marca, no momento que ela assume, a gente vai refazer, eles fizeram um case para esse ano de Cannes, que eles pegaram todos os posters machistas e deram na mão de artistas femininas para eles redesenharem. A gente assumia, tipo, fiz errado, agora eu não vou mais fazer. Não, eu estava na escola lá da turma do machismo. e eu lembro muito que era uma formatação, como criativa, uma formatação. Eu sentava para criar, e dizia assim, agora eu vou pensar como um homem. E era difícil o contrário. Eu lembro muito do diretor de criação, o Fábio, dizendo assim, a gente tendo que criar outras marcas, tenta sair desse papel. Era uma formatação mental criativa. e acho que agora a gente vem colocando, falando mais sobre os incômodos. Acho que eu não fico tão feliz com essa mensagem. E aí as coisas vêm mudando. Então, eu acho que as mulheres, as pessoas que se incomodam com as mensagens, quanto mais as redes sociais trouxeram isso para as marcas. Elas tiveram que ouvir na força pontos de vista que antes elas não não pensavam. Então, para mim, é muito bom viver esse momento de transformação, porque antes a gente tinha que ser... Eu, como criativa, hoje, sou mais eu mesma. E antes eu tinha um papel mais... Ok, agora vou pensar na cabeça daquele homem branco, hétero, machista. Eu acho que a propaganda, por mais que ela se esforce para ser um agente de mudança, muitas vezes ela é um retrato da sociedade. Então, se a sociedade é machista, a propaganda é machista. A sociedade muda e a propaganda acabou mudando. Eu acho que até nesse sentido, a propaganda, a minha visão é que a propaganda ajudou a acelerar a mudança, porque ela captou esse movimento, essa vontade de mudar e ela colocou um alto-falante nisso. Então, sei lá, um comentário. Eu acho que ela, em geral, é um retrato do que todo mundo ou a grande maioria aceita. Não que queira ou que não queira, mas que aceita. É só uma observação sobre uma frase que foi falada que era a marca que sabe demandar, mas não sabe aprovar. Para mim, é um ponto essencial. A expectativa de ter um viral ou de ter uma coisa que seja maravilhosa é muito grande. Todas as marcas estão demandando isso, mas, na hora da aprovação, tem um medo muito grande. Então, todos eles querem o case, mas, na hora de aprovar, é mais complexo. E eu me lembro que teve um cliente que fez uma coisa que eu não esqueci há muito tempo atrás e que foi interessante. Essa pessoa colocou em uma sala todos os profissionais da equipe dela de todas as categorias e apresentou cinco, seis, sete cases de sucesso. Todos aqueles cases eram cases muito inovadores, de repercussão muito grande, de resultado muito grande. Todo mundo gostou, bateu palma. e, ao final disso, ela perguntou se as pessoas tinham gostado. Eles disseram que tinham. E aí ela inverteu. Quantos de vocês, como profissional de marketing, aprovariam essas peças? E aí já começou a ficar um clima estranho na sala. E depois ela foi abrindo de um por um e falando esse você não aprovaria porque fala de um tema polêmico. Esse você não aprovaria porque não existe exposição de marca do começo ao fim do filme. Esse você não aprovaria porque não tem nenhum código de cor. Esse você não aprovaria porque vai ter feedback negativo em mídia social. Esse você não aprovaria um por um. E gerou um clima medonho e que foi a melhor coisa que ela podia ter feito. Porque esse incômodo, acho que as pessoas entendessem que ela, como consumidor, às vezes, é muito mais flexível do que ela, como profissional. Essa é uma observação. Eu acho que a palavra é coragem. Tem que ter coragem. Você não faz uma campanha inovadora se você, como cliente, agora falando do lado do cliente mesmo, se você não tem coragem de assumir o risco. Dentro da agência, eu acho que também a palavra é chatice. A gente tem que ser chato e insistir e mostrar. Porque, assim, desculpa, argumento a gente sempre tem. Isso aí deu certo porque é nos Estados Unidos. Isso aí é porque é marca tal. Isso aí é marca tal, mas é do... Entendeu? Assim, desculpa para a gente não aprovar ou para não ter coragem. Ah, é o momento que a gente está vivendo. É a economia. É o politicamente correto. Qualquer coisa é argumento para a gente não ter. Mas, ao mesmo tempo, todos esses caras que têm um pouco de coragem e conseguem se destacar ano após ano e alguns deles, inclusive, caras de marketing, é muito fácil você ver. O cara que se destaca em uma empresa muda de uma empresa de cerveja para outra alimentícia e depois para uma que fabrica meia. E os caras fazem trabalho bom em três segmentos absolutamente diferentes. Então, e aí isso vira uma bola de neve porque todo mundo também quer ir atrás. E a gente tem que ser chato nesse sentido, tentar provocar e falar, cara, vamos tentar, vamos... O nosso papel é esse. bom dia. Onde? Eu? Oi. Bom dia. Eu sou designer de moda, levo um núcleo de criação, então, é do ponto de vista do espectador mesmo. Vocês, enquanto criadores de conteúdo, como lidam com essa parte pós-divulgação em tempos de tribunais portáteis? Às vezes, a campanha não surte o efeito e ainda surte o efeito contrário. A marca, ela retorna para vocês essa culpa, esse peso? Como que vocês contornam essas situações de mídias sociais, de redes sociais? Assim, a gente é responsável, também. Então, hoje a resposta é muito rápida. Então, você não precisa ir para a TV, ver o que as pessoas estão falando na rua, aconteceu alguma coisa. Agora, eu acho que também a gente precisa, falando como agência, como cliente, a gente vive num momento de petralhas e fora Temer e tudo, que tudo é um problema. Se você entrar, e não é piada, você entra no clima-tempo e tem nego criticando, já vira uma discussão social o clima-tempo. Ah, está sol. Então, por que você não volta para o Nordeste que tem sol lá, seu vagabundo, tirando vaga de trabalho, vira um negócio, cara? É, então, você é você que vota no PT. Então, gente reclamando, a gente tem que se acostumar também um pouco, que, para mim, é emblemático uma entrevista do Chico Buarque, que está até no documentário dele, que ele fala assim, cara, como artista, eu sou um cara que, porra, eu ando na rua, as pessoas vêm e me abraçam, eu sou um puta, você é um gênio, eu te amo, minha mãe te ama, me beija, me autografa, faz o que você quiser. E ele falou, quando eu descobri as redes sociais, a internet, ele fala, nem eram redes sociais, ele falou assim, pô, esse véio alcoólatra, por que que não morre logo? Filho, e antes da história do PT ainda, tá? Era assim, isso foi, agora, puta, posição política, você não pode ter absolutamente nenhuma, né? E ele fala assim, pô, esse véio caquético, e ele ri de nervoso, ele fala, cara, eu estou há 15 anos sem beber, e os caras estão torcendo que eu morro, e ele fala assim, mas eu vou fazer o que, cara? Eu vou morrer? Aí o cara ainda vai dizer assim, já foi tarde, é desgraçado, então, pra mim é muito emblemático, assim, e ele é um cara que goste mais ou menos, mas é um cara que, puta, tem um papel histórico fantástico, e, então, como marca, cara, todo mundo já vai, assim, a gente passa por isso, por exemplo, comercial de, assim, todo mundo reclamar, principalmente num momento como esse, a gente tem que assumir que é normal, e também falar assim, calma, o que que é realmente uma crise, o que que é meia dúzia de negro que estão achando pelo novo, então, esse é o primeiro ponto, e segundo, cara, as pessoas estão, ainda mais quando uma marca se comunica, quantas vezes a gente faz um comercial, e nas redes sociais, lá no Facebook, o cara está criticando, eu juro por Deus, podem procurar, é o último comercial de Havaianas, ninguém está comentando o comercial, algumas pessoas, óbvio, elogiam, acham sensacional, e tudo mais, mas tem um cara que ele está puto com um vendedor lá de Araçarigama, que tratou ele mal, porque ele pediu o tamanho 42, não tinha 42, e o cara, é isso, então, assim, também baixar um pouquinho a expectativa e saber que é normal e que é muito melhor, agora, o contraponto é, é muito melhor todo mundo ter voz do que ninguém ter voz, certo? Então, vamos acostumar com isso e sem exagerar, sem achar que é o fim do mundo porque um cara criticou, e sem achar também que você é o rei da cocada preta porque alguém achou genial o que você fez. Mas acho que as marcas, as agências, estão ficando mais preparadas para isso, no começo, você tinha três pessoas reclamando e virava uma crise dentro do cliente, você podia até perder a conta por uma questão de uma minoria que fez uma reclamação, independente de ser válida ou não, era uma coisa muito importante e as marcas não sabiam como lidar. Hoje em dia, as marcas já estão mais preparadas para que isso vai acontecer, a crítica na internet, e já estão mais preparadas para reagir quando realmente acontece um erro, porque às vezes acontece, é natural, quando você coloca uma coisa, uma comunicação no mundo, você não sabe como ela vai ser interpretada do outro lado, então muitas vezes acontece um erro mesmo, a marca colocou uma campanha que de um certo ponto de vista estava errada, então a marca também tem que estar preparada para reagir a isso e tem alguns exemplos de campanha em que a reação acabou sendo muito mais positiva do que a carga negativa do primeiro erro, então estar preparado eu acho que é o truque, sabe? Estar preparado para que isso vai acontecer e como você vai reagir a isso. Bom, a gente tem que concluir, ficaria o dia inteiro com vocês, muitíssimo obrigada, super obrigada mesmo, Gola, Queca, Pernil, Ale e Marcelo, obrigada a todo mundo que assistiu esse painel, segurem a peteca porque tem mais um, está bom? Obrigada, Obrigada, obrigado, gente, obrigado, Patrícia. Muito obrigado.